No fim de semana, foram conhecidos os finalistas da segunda divisão estadual. No sábado, o América de Pedrinhas, Joel de Souza, venceu o Socorro por 1x0 e garantiu a primeira vaga da decisão. Tá certo? Lacrou aí. No domingo, o Maruinense, do Macílio do Picolé, ganhou do Atlético Gloriense por 3x2 e carimbou a outra vaga na grande final. Agora, América e Maruinense decidem o título da segundona em jogo único no próximo fim de semana. Vale lembrar, atenção, só o campeão garante a vaga na elite, hein, Foquinha? Elite do futebol sergipano, garotão. O Campeonato Estadual 2020 da primeira divisão começa em janeiro do ano que vem e eu tenho uma notícia pra você. É assim, ó, passa rapidinho. Daqui a pouquinho estamos em 2020. Agora, fala...